É toda uma teatralização, mesmo sentindo aquilo. Não. Mas essa empolgação que eu estou falando para vocês precisa existir dentro de vocês. Essa alegria, essa vontade em ajudar. Então você transmite isso num olhar. Entende? Num sorriso simples. Porque ele é real, ele é profundo, ele é verdadeiro. É só você lembrar quando alguém fez isso para você e você se sentiu acolhido pelo sorriso da pessoa. Se sentiu que aquela pessoa está ali para te ajudar, está ali para te ouvir. Não tem preço. Isso não tem preço. Isso não dá para comprar, não dá para fingir. Porque por mais que no primeiro momento você possa convencer alguém por uma técnica, ela não tem sustentação.